Música Fala viajantes, eu sou a Pathy, atrás da câmera aí está o Java, nós somos do projeto Me Leva a Viajar Estamos indo aqui a Cachoeira da Mariquinha para mostrar para vocês e paramos aqui no meio do caminho na colônia de Huitemarsum em Palmeira aqui no Paraná Essa colônia aqui a gente já veio algumas vezes, é muito bacana para vocês conhecerem Aqui está o centro turístico, ao lado aqui nós já temos um museu que é bem bacana também E essa noite nós dormimos aqui, só que dormimos lá em uma cervejaria Aqui tem a cervejaria Usina Malte e ao lado da cervejaria tem também uma pousada que é da mesma família que é a pousada Catarina Então nessa pousada eles aceitam também campistas, então é pousada e campo em Catarina Foi muito bacana, a cervejaria é muito legal, a gente adorou conhecer, a gente experimentou vários tipos de chope A gente trouxe uma cervejinha deles aqui para casa e vale muito a pena conhecer Ao longo aqui dessa rua, que vocês vão ver depois, a gente vai passar um videozinho para vocês Tem vários restaurantes, café colonial, algumas pousadas para vocês conhecerem, é bem legal, vale a pena Olha aqui dentro do centro de informações, a gente já pode ver aí disponível vários produtos aqui da Colônia Vitimarsum Geleias, queijos, as cervejas lá do nosso amigo da Usina Malte, olha só, são vários estilos de cervejas Biscoitos, leite, desanato também, é legal Aqui do outro lado tem queijo, vendo o pessoal que está olhando ali, tem queijos, queijos coloniais Bastante tipo de queijo Paramos para conhecer a cervejaria Usina Malte, que fica aqui na Colônia Vitimarsum, na cidade de Palmeiras E a gente já vai começar tomando uma IPA aqui na Colônia Malte, vamos provar A minha IPA da Pátia é uma vida Bom dia 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 Música Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje a gente não vai tomar café aqui, uma outra vez que a gente veio a gente já comeu aqui nesse lugar, mas a gente está atrasado para chegar lá na Cachoeira da Mariquinha, então hoje a gente não vai comer. Vamos embora para a Cachoeira da Mariquinha. Música Música E essa aqui é a Cachoeira da Mariquinha. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais linda galera, hoje está com pouca vazão de água, mesmo assim ela está linda, com um pouco mais de vazão ela fica mais bonita ainda e olha a tranquilidade que é essa Cachoeira. Dá para a gente vai tomar banho lá na Cachoeira da Mariquinha, dá para as crianças passarem um dia aqui, olha que as crianças ficam brincando aqui, olha que é bem rasinho, é muito gostoso, vale muito a pena conhecer a Cachoeira da Mariquinha. Nós pagamos 15 reais por pessoa, que dá direito a passar o dia inteiro aqui na Cachoeira. Tem o estacionamento que é aqui próximo, saindo do estacionamento a gente vai pegar uma trilhazinha de uns 5 minutos mais ou menos e a gente já chega aqui. A trilha é bem fácil, a trilha é bem tranquila, então dá para vir com criança, não tem problema nenhum. Hoje aqui está bem tranquilo, tem bem poucas pessoas aqui, só que no verão gente, isso aqui é muito cheio, então vocês tem que vir bem cedinho para aproveitar o dia. Mas se preparem porque é bem cheio, porque aqui onde a gente está é uma prainha, então o pessoal vem aqui com o seu isoforzinho e passa o dia inteiro aqui com a criançada. E se vocês puderem vir no dia de semana, com certeza será bem melhor, né? No final de semana aqui é sempre muito cheio, no dia de semana tem poucas pessoas. Estamos nos despedindo aqui da Cachoeira da Mariquinha, a gente vai mostrar aqui um pouquinho do trajeto para vocês, para vocês verem como que é a estrada. A gente gostou demais, a da última vez que a gente teve aqui para essa vez mudou bastante coisa, tem bem mais infraestrutura agora, bastante lixeira aqui espalhada por toda a trilha. Mesmo assim ali, uma pessoa acabou de sair e deixava uma garrafa d'água no chão, com um monte de lixeira no lado dele, ele deixou uma garrafa d'água no chão. Ele não podia pegar e dar três passos jogando a lixeira, ele teve que deixar no chão. Mas está bem legal, a estrutura está muito bacana, está com camping, está com banheiro, com chuveiro, vale a pena. Se você estiver passando por aqui, vale a pena parar aqui e ficar uma noite, é só passar o dia mesmo, tá? Então a gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho da estrada. É só estrada para chegar até aqui, a estrada é bem bonita. A estrada é rural, mas está boa até a estrada. Mas o visual que ela apresenta aí vale a pena também. É, só o visual da estrada já compensa o passeio, né? Vamos encarar uma subidinha aqui agora, saindo aqui da Mariquinha, vamos encarar uma subidinha. Vamos embora, vamos com a gente, vamos junto! Nossa senhora! Nossa senhora! Então galera, uma dica aí para quem vai para as cachoeiras ali do Ponte. Porta Grossa, Buraco do Padre, Mariquinha, São Jorge, Capão da Onça. É o seguinte, para quem vem de Curitiba, o GPS manda você entrar ali numa rua de chão, que sai na Cajil, mas é muito ruim aquela rua. Então você seguindo para o sentido Ponta Grossa, mais uns 7, 10 quilômetros para o sentido Ponta Grossa, você pega só asfalto, no fim você anda um pouquinho mais, mas acaba compensando, porque você não judia do carro e também não... o consumo de combustível, acho que é a mesma coisa, você anda em marcha mais alta, né? Então não gasta tanto combustível. Então vale a pena. Então é a dica aí. Uhul! É, cara!